Grupo incendeia a agência bancária após ato contra o governo Bolsonaro em São Paulo. Manifestação contra o governo ocorreu de forma pacífica por quase todo o trajeto, que começou às 15h30min em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Este foi o terceiro ato nacional contra Bolsonaro, e foi antecipado após denúncias de corrupção e propina na compra de vacinas durante a gestão federal. M Grupo de Manifestantes depredou e incendiou uma agência bancária na Rua da Consolação, na região central de São Paulo, por volta das 19h deste sábado, 3. O episódio aconteceu enquanto os manifestantes desciam pela via no encerramento do novo protesto contra o governo Jair Bolsonaro, sem partido, que teve concentração na Avenida Paulista. A polícia militar informou que equipes policiais mobilizadas, para conter vândalos e bombeiros, para apagar focos de incêndio. Outro grupo quebrou vidros de uma concessionária de veículos, depredou ao menos três pontos de ônibus, e colocou fogo em lixo espalhado pela Rua da Consolação. Policiais militares usaram spray de pimenta e bombas de efeito moral, para dispersar o grupo de pessoas, que estavam provocando as depredações. Um segurança da via 4, e um policial ficaram feridos no confronto com os manifestantes. Os manifestantes usaram pedras, pedaços de pau, gradis, rojões e até bicicletas para atacar os policiais. A fachada de uma universidade, também foi danificada na Rua da Consolação. Por volta das 21h a polícia militar, informou ter localizado e prendido, uma pessoa que teria participado da agressão aos seguranças da via 4. Segundo a corporação, ele estaria com o capacete usado pelo segurança. Este ato nacional contra Jair Bolsonaro havia sido convocado para o dia 23 de julho, mas o desgaste do presidente, provocado por denúncias de corrupção e propina na compra de vacinas, antecipou a mobilização. Os outros dois atos, aconteceram nos dias 29 de maio e 19 de junho. Na capital paulista, a concentração começou por volta das 15h deste sábado, no vão livre do Museu de Arte de São Paulo, Maispe. Meia hora depois já, ocupava da Rua Augusta até Alameda Campinas. Às 16h30, o bloqueio começava na Avenida Doutor Arnaldo. Houve aglomerações durante o protesto, mas a grande maioria dos manifestantes usava máscaras contra o coronavírus. As trans informou que 20 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados por conta da manifestação, entre elas as que atendem Pirituba, Vila Mariana, Brasilândia, o Centro, Sacomã, Vila Romana, Ipiranga, Perdizes, o aeroporto de Congonhas, Santo Amaro, Grajaú, Campo Limpo, Parque Continental e Barra Funda. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, SSP São Paulo, montou um esquema especial para garantir a segurança na manifestação, como reforço de 600 policiais no patrulhamento, mais 80 viaturas e 5 drones. Além de pedir o impeachment do presidente, os manifestantes reivindicaram mais vacinas e auxílio emergencial, relembraram as mais de 500 mil vítimas da Covid-19 no país, a suspeita de envolvimento do exemplo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na exportação ilegal de madeira, e se posicionaram contra o voto impresso, defendido por Bolsonaro. Eles levaram cartazes com dizeres como não era negacionismo, era corrupção cerquilha fora Bolsonaro, 500 mil mortos, sem vacinas, corrupção, fome, desemprego e Amazônia em pé, abaixo Bolsonaro. Bolsonaro, o exemplo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PP, o vereador Carlos Bolsonaro, Republicanos, e o presidente do Congresso, Arthur Lira, PP, foram representados por bonecos de papelão, caracterizados como presidiários. Os manifestantes também estenderam grandes faixas com as cores vermelha, e também verde e amarelo, sendo uma de 10 metros x 2 metros com os dizeres fora Bolsonaro, essa bandeira é nossa, e carros de som se posicionaram ao longo da Paulista, sendo o principal em frente ao MASP. Um bloco feminista, organizado pelas covereadoras da bancada feminista do PSOL, mandato coletivo na Câmara Municipal, criticou ainda as falas machistas e misóginas, e a condução desastrosa da pandemia, que fez com que aumentassem os índices de feminicídio, violência doméstica e desemprego entre mulheres. A campanha Fora Bolsonaro é uma iniciativa da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, de todos os partidos de esquerda, das centrais sindicais, do movimento negro, de entidades de estudantes, movimentos sem teto, ONGs e outros movimentos populares, todos eles signatários do superpedido de impeachment. Na sexta-feira, 2, o PSDB confirmou a reportagem que também fortaleceria a manifestação, com a presença de 2 mil filiados. No ato também compareceram representantes do PT, PDT, CDOB, PSTU, PSOL e PCO. No carro de som principal, Guilherme Boulos, PSOL, coordenador da Frente Povo Sem Medo, discursou, fazendo duras críticas ao presidente. Não faz muito tempo, os bolsonaristas ocuparam essa avenida dizendo que era para acabar com a corrupção. Agora essa turma está roubando dinheiro em contrato de vacina durante uma pandemia. Como é que fica? O Bolsonaro chamou nossos manifestantes de vagabundos. Vagabundo é quem rouba dinheiro de vacina e faz rachadinha com dinheiro de gabinete, como filho dele, disse Boulos. Também pediram a palavra, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o exemplo prefeito Fernando Haddad, que se dirigiu a Jair Bolsonaro, e a Arthur Lira em um discurso inflamado. O povo resolveu se reencontrar com seu destino, e está na rua, para tomar esse país de volta das suas mãos. Você é um assassino, desgraçado, que matou 500 mil brasileiros desnecessariamente. Atrasou a compra da vacina, comprou remédio ineficaz e vai pagar por esses crimes. Seu Arthur Lira, você não está na presidência câmara, para fingir que nada acontece na rua, disse Haddad. O deputado federal Orlando Silva, PC do B, também compareceu ao ato, e pediu a saída de Bolsonaro do cargo. Não podemos esperar 2022, para tirar o Bolsonaro do poder. O Brasil não aguenta mais. E nessa luta pelo fora Bolsonaro tem, que caber todo mundo, que é contra esse presidente. Porque o que a CPI mostra é que, além de genocida, ele é ladrão, disse ele. Os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, e em defesa da vacinação contra a Covid-19, ocorreram em todo o Brasil neste sábado. Na Grande São Paulo, além da manifestação na Avenida Paulista, houve registro de ato em Carapicuíba e outro em Osasco. No interior do estado, manifestantes realizaram protestos em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, nas regiões de Sorocaba e Jundiaí, em São Carlos e Araraquara, em Arasatuba e em Jales, em Franca e Ribeirão Preto, em Campinas e em Piracicaba, em Bauru e no Alto Tietê. Todas as manifestações foram pacíficas, e a maior parte dos manifestantes usou máscara e manteve o distanciamento social devido à pandemia. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.